E olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, como tá. Quem aí gosta de mudança? Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Aqui é o sofá. É grande pra caramba. E aqui tá saindo as tranqueiras. Deixa eu virar pra vocês. Aqui é o sofá. Eu tava deitado. Eu nem sei mais o que tava deitado. Tira ali. Sei lá. A televisão tá aqui. As coisas tão aqui. Tem mais coisa no carro ainda. Bastante coisa no carro. E tem bastante coisa no apartamento antigo ainda. Eu não levei nada pra lá ainda. Só eu tenho que desmontar essa cama. E levar pra esse andar. Esse andar, não. Pra esse... Eu tô já morto. Pra esse apartamento. Pra esse quarto. Olha lá. Acabou. Gente, não tá nem na metade da mudança ainda. Mas tá bom. Já tava ficando... Legalzinha. Ai, mas eu tô exaustos. Pra quem não sabe, eu... Trabalhei na madrugada hoje. Eu entrei nove da noite no serviço. Mas esse serviço era duas horas e meia de distância daqui. Eles pagam, né? Transporte, né? Vamos dizer assim. Transporte não. A gente recebe 36 dólares a hora. E essas duas horas e meia de ida, eles pagam como se fosse hora de trabalho. Entendeu? Então, só pra ir, a gente ganhou 180 dólares, mais ou menos. Só pra ir e voltar. 180 dólares só pra ir e voltar. Mais as horas que a gente trabalhava. Trabalhamos, se eu não me engano, oito horas. Aí, se eu fizer a conta aí, dê uns 500 dólares, mais ou menos. É muito bom ganhar esse dinheiro. Mas, a questão não é essa. A questão é que eu saí de casa cinco e meia. Dirigi duas horas e meia. Depois, trabalhei das nove da noite até as cinco da manhã. E depois vim pra casa mais duas horas e meia de carro. Aí, cheguei em casa, só dormi. Três horinhas. E aí, tem a mudança. Aí, dormi até... Cheguei em casa nove e pouquinho. Aí, dormi até meio-dia. Acho que nem deu meio-dia. É onze e pouco. Então, nem deu. Então, acabei de duas horas. E aí, comecei a fazer a mudança. A Bruna foi pra aula. Aí, eu levei a Bruna pra escola. A Bruna tá lá na escola. Tá saindo agora, na verdade. Ela tá indo pro outro apartamento pra ajudar a limpar lá. E eu tô aqui fazendo a mudança. Pesado. Tô cansado pra caramba. Mas, bora terminar. Quando estiver a noite, eu durmo. Gente, hoje, sexta-feira, o nosso dia foi corrido. O Paulo trabalhou a noite toda. Chegou em casa oito horas da manhã. Dormiu duas horas. Saiu pra começar a fazer as mudanças. E olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, como tá. Vou virar a câmera aqui pra vocês. Olha isso aqui. Eu nem vou abrir, velho. Porque não vai... Ó, tem alimento aqui. Olha esse carro. Vê se pode. Um bagulho desse. Ó, vou até ligar o filme aqui. Porque... E é isso, gente. Estamos na correria. Estamos indo pro outro apartamento. Chegando lá, vocês sabem, né? Vou ter que desocupar todo o carro. Desfazer todas as malas. Arrumar tudo. Ou seja, estou off. Gente do céu. Que sábado, viu? Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Estou descabelada porque eu acordei. Fui desfazer as malas. Fui guardar as coisas. Dentro do closet. Enfim. Vou mostrar pra vocês. Hoje nós ficamos o dia inteiro que Deus deu. Praticamente. Desde umas 11 horas da manhã. Agora é 5 horas da tarde. Comprando as coisas aqui pra casa. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vamos lá. Compramos. É um jogo de faca. Vou te mandar. Panela. Compramos um... Como fala, meu Deus? Estrituradorzinho. Um mop. Que aqui muitas vezes não utiliza rodo. É um mop. Esse negócio de macarrão aqui. Escorredor do macarrão. Isso aqui era pra ser um rodinho de pia. Mas na verdade é um rodão, né? Olha que tamanho disso. Comprei esse negocinho também pra fazer coisinhas raladas. É isso aqui, ó. Pra abrir uma cerveja. Cabide. Dois dol. Dez cabides. E um setinho de roupa. E um setinho de roupa. Isso aqui também compramos, ó. É um escorridor de louça. Muito bom, por sinal. Agora vamos lá. Comprei essa cobertinha. Gente, vocês não vão acreditar. Cadê? Deixa eu achar o valor aqui. Ó. Quatro dol. Uma cobertinha, ó. Vou lavar, claro. E esse dedão aqui, gente, olha. Ele é grande. Pesado, tá? Muito pesado. Olha. Dá pra levantar. Ó. Cinco dol. Aqui. Tem uma almofada. Que a gente comprou. Aqui não tem o valor, mas se não me engano foi dois dol. Um lençol. Três dol. Tapete. Gente, eu sou apaixonada por tapete. Comprei um tapete. Três, ó. Cadê? Esse aqui, o valor deste. Esse aqui, se não me engano, foi aqui, ó. Quatro dol. Ó. Ele é bem... Peludinho, sabe? Ó. Comprei essa. Panela. Isso aqui, ó. Foi dois dol. Uma vasilha, assim, tipo, pra fazer bolo. Compramos essa assadeira aqui. Ela tá usada, né? Mas lavou tá novo. Aqui, ó. Cinco dólares. Isso aqui também, ó. Foi um dol cada um, ó. Como vocês podem ver. Ó. De alumínio. Deixa eu ampliar aqui. Isso aqui que é legal, ó. É pra guardar... É... Vamos falar? Ó. Ele abre. Tá vendo? Pra caber mais coisas. Vou lavar ele. Vou limpar direitinho. Mais esse aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Três dólares. Ó. Continuando aqui. Paguei dois dólares, ó. Numa tapuairzinha dessa aqui. Que é legal ter, né? Peguei um outro escorredorzinho. Porque às vezes eu gosto muito de comer atum e tal. Então esse aqui é ideal, ó. Paguei um dólar. Essa panela aqui, ó. Vocês podem ver que tá usada. Eu não vou nem recordar. Quando que foi. Mas acho que foi cinco dólares. Esse aqui, ó. Quinze dólares. Que é, tipo, grandona, sabe, ó. Pra fazer macarrão. Isso aqui também. Cinquenta centavos. Comprei isso aqui também, ó. Três dólares. Pra deixar a água gelada na geladeira. Ele fecha, ó. Bem bonitinho. Abre aqui, ó. Eita, tô sem força. Esse aqui o Paulo quis comprar, né? Porque às vezes ele vai trabalhar. E é bom que é térmica, né? Dez dólares. Compramos esse copinho aqui, ó. Vem dois, quatro, seis, sete copos. Por um dólar. Deixa eu ver o que é mais que... Ah, esse aqui, ó. A gente comprou vasilhinhas. Tá vendo, ó? Calma aí. Compamos pratinhos de sobremesa. Enfim, gente. Pagamos um dólar em cada um, ó. O prato fundo. Ó. Um dólar. E tem os pratos rasos aqui também, ó. Também foi um dólar. Ah, o que mais, gente? Aqui, ó. Xícara. Cinquenta centavos. Compramos essa... Tábua aqui também. Que é bom, né, gente? Tem pra... Esse aqui eu não... Não lembro quanto foi, mas se não me engano foi quatro dólar. A outra xícara aqui, ó. Cinquenta centavos. O que é isso, gente? O que é que agora? Onze e vinte e quatro. Onze e vinte e quatro. A gente... Terminou? Não. Olha aqui. É, a gente não conseguiu organizar aqui, ó. O sofá já tá na posição correta ali. Ah, aqui já tem a máquina de lavar aqui. A televisão ainda tá no chão ali. Minha mesinha ainda tá daquele jeito. As coisas estão ali. Mas foi uma correria enorme. Foi pra... Ah, vocês viram no vídeo bastante aí. Mas depois daquilo a gente ainda teve que... Depois de trazer todas as coisas, a gente teve que levar a chave do apartamento anterior pra quem tá morando nesse apartamento agora. Tivemos que deixar lá na casa deles. Fomos... Ixi, fomos resolver tanta coisa ainda. Buscar o menino todo o carro. Tivemos que tirar a cama de um quarto e colocar no outro. É, a cama de um quarto e colocar no outro. Montar a cama. E eu fechei a porta. Mano, aqui é complicado. Se você fecha a porta, pelo lado de fora, você não abre. Ela não é trancar e destrancar. Era só... Ela fecha automático pra fechar. Você tem que ter a chave pra abrir. Você não abre se não tiver a chave. E eu fechei com a chave aqui dentro. Aí... Na verdade eu fechei, né? Mas eu fechei a chave aqui dentro. Depois eu conto pra vocês. Quem tá no meu Instagram aí, vai saber da história. O meu e da Bruna aí. Eu vou deixar pra vocês verem. Mas eu fechei e ficamos sem a chave. Aí a gente foi lá em Surfers Paradise, que é uns 15, 20 minutos aqui, pra poder encontrar o nosso flatmate. Pra pegar a chave dele, conseguir entrar dentro de casa. Mas foi uma loucura. Importante que a gente terminou. Amanhã as coisas começam a encaixar. Amanhã eu vou colocar as coisas no closet, vou arrumar. As coisas aqui do armário eu já guardei, já. Tá tudo bonitinho. Dá pra viver, já? Já. Dá pra começar. E aí, agora vocês vão ver aventuras melhores. Porque eu e a Brunette aqui estamos no lugar mais confortável. Pagando um pouco menos. Sobra mais dinheiro pra todos os planos que a gente tem aqui na Austrália. E eu sei que vocês torcem muito pela gente. E o sol, pra deixar claro, o patrônico, ele é bom quanto aquele que nós estávamos. Aqui a gente vai ter mais liberdade. Isso. Tomar as coisas. E é isso. E é isso. E é isso.